Razor? Raider? Laser? Você quis dizer... RazorCast! Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RazorCast! Hoje é o dia de falar de uma série que tá no coração de muita gente. Uma série que habita os consoles, as mentes e as peles de muitas gerações de gamers por aí. Eu tô falando dela. A única série que conseguiria convencer alguém que uma pirâmide com quatro triângulos pode ser um símbolo épico. Legend of Zelda! Hoje a gente vai descobrir algumas curiosidades lá do jogo original. Que quase teve uma música de orquestra como tema principal e quase teve viagem no tempo também. Mas é claro, eu não estou aqui sozinho. Estou com ele. Ele que é o maior fã de The Legend of Zelda do seu próprio quarto. Matheus, Matheus de verdade. Como é que você tá, Matheus? Cara, eu tô muito bem. Podia estar melhor porque podia estar no escritório no ar-condicionado, mas tô aqui em casa. Seguro, hashtag, fica em casa, use máscara. Legend of Zelda é, com certeza, um dos jogos já feitos. Eu acho incrível, fantástico e maravilhoso. Mas eu não tô aqui sozinho. Estou com Gabriel, Padova, Padovani e Padovex. Que recentemente rodou alguns jogos aí no seu computador, não vou dizer quais. Ah, eu gosto muito de jogar no computador porque dá pra jogar todos os outros consoles, né? É aquela história. Quem tem emulador tem tudo. Isso aí. Padovinha também é um dos que ama essa série The Legend of Zelda. Principalmente porque agora ele pode jogar no seu PC todos os jogos da série. Maior foi a de Zelda da minha casa. Não que a gente esteja recomendando. Claro que você usa emulador, mas em determinados casos em que o acesso é impossibilitado pelo mercado, vulgo aí, por exemplo, como que eu vou jogar hoje o Zelda original de Nintendinho, se ele não tá sendo mais comercializado. Em algumas situações pode ser que seja possível. Mas nesse caso não é, porque você pode comprar o Nintendinho Mini que a Nintendo lançou. Versão comemorativa e tem lá o Zelda original. Então, não piratei. Padovani só emula jogos que ele tem a versão física original. Ele comprou o Breath of the Wild original, mesmo não tendo o Nintendo Switch, só pra poder baixar o jogo, enfim. Exatamente. Uma cópia de segurança. Porque tem isso, né? Você tem que ter a cópia original, você não precisa ter o console. Não precisa ter a cópia. Não, o console é detalhe. Se você consegue rodar o jogo, o console é só um detalhe. Isso aí. Tendo então ali, o Padova também tem todos os seus jogos da série Legend of Zelda, que ele é mula no PC dele. Ele tem a versão física mesmo, não é só o Breath of the Wild. É realmente um fã incondicional da série. É, mas hoje a gente vai falar do originalzão, né? A gente vai falar do primeiraço, que foi The Legend of Zelda. Vale lembrar que acho que a maior conquista do The Legend of Zelda não é ter sido um jogo incrível. É ele ter precedido o Legend of Zelda 2 Adventures of Link, que é horroroso. Que é uma cópia de Mario muito mal feita. E é por isso que ninguém fala dele, que esse jogo é horrível. A gente vai falar mesmo do primeirão. Tu chegou a jogar o primeirão, Matheus? Não cheguei a jogar o primeirão. Eu vim aqui preparado pra dar todas as informações que eu tenho sobre a minha vivência. Que são os Zeldas mais recentes, mas cheguei a jogar, por exemplo, o Cardinal of Time. Cheguei a jogar os do Nintendo DS. Majora's Mask que tu jogou? Majora's Mask, não. Eu vi meu tio jogando. Majora's Mask que é tenebroso. Eu acho bizarro. Tem aí histórias de que o Link morreu. Do Jaddle Zable, a Creepypasta lá. Eu me cagava de medo daquilo, cara. E aquela musiquinha do tempo restante, da Lua destruir o universo. Meu Deus, eu morria de medo. Às vezes eu ouvia, porque eu fiquei viciado naquela música. Ao mesmo tempo eu sabia que eu estava me amaldiçoando pelas próximas noites, que ia dormir muito mal. Show de bola, cara. Show de bola. Então, deu tudo certo, né? Se você foi... Se você foi... Como é que fala? Ficou apavorado pela musiquinha do Majora's Mask, é sinal de que a tua infância foi realmente muito boa. E, é claro, a gente vai falar do Legend of Zelda original, porque esse ano faz 35 anos do seu lançamento. Ele foi lançado no dia 21 de fevereiro de 1986. Então, nesse momento ele está aí com 35 anos e alguns dias de idade, mais próximo de se tornar um jogo balzaciano. Ele foi portado para diversas plataformas posteriormente. Não só saiu para o Famicomia original, que virou depois o Nintendinho, mas também para várias outras plataformas da própria Nintendo. E a ideia é muito simples, né, cara? Você é um elfinho, uma criança élfica chamada Link, que vive ali no mundo fantasioso de Hyrule. E você tem que fazer o seguinte, ó. Você vai pegar a tua espada, tu vai pegar os fragmentos da Triforce e você vai matar o Ganon e salvar a Princesa Zelda. E é isso. A história é essa. E aí você tem que ir por diversas dungeons, diversas salas, explorar e vencer os seus inimigos. E, no fim das contas, salvar a Princesa. Uma das maiores características do Zelda é essa quebração de potes. Que, se a mãe do Zelda estivesse ali, eu não deixaria ele fazer metade do que ele faz. Cara, só que ele destruiria de Tupperware no mundo atual, seria muito complicado. Tupperware é uma coisa cara. E, para quem não sabe, né, acho difícil as pessoas não saberem disso, mas Zelda e Mario foram criados pelo mesmo homem. E, assim como o Mario tinha as limitações de hardware, porque as limitações gráficas, aliás, né, ele precisava ter um nariz grande, para as pessoas saberem que era o nariz. Precisava ter um bigode, para as pessoas saberem onde era a boca dele. O Zelda também, quer dizer, o Link, no caso, né, do jogo Zelda, precisou também dessas adaptações. Por isso que ele tem essa aparência élfica. Porque eles precisavam que ele tivesse formatos e cores que chamassem a atenção e o distinguissem do restante dos personagens. Então ele tinha uma capa, uma orelha pontuda, élfica, baseada no Peter Pan. Poucos sabem disso também. Caraca, olha lá, hein. O Shigeru Miyamoto falou isso em uma entrevista em 2012. Caraca, sensacional. Cara, inclusive, o Shigeru Miyamoto, né, ele construiu o primeiro jogo The Legend of Zelda, baseado na experiência dele, quando criança. Em que ele ficava ali explorando campos na cidade de Kyoto. Ele, basicamente, ia ali para a Quinta da Boa Vista, da cidade de Kyoto. Ele ia ali para o... Para o Ibirapuera. Para o Ibirapuera, de Kyoto. E ficava ali entrando nas cavernas, nos buracos. E vivendo ali suas aventuras quando criança. E aí a ideia dele foi trazer para as crianças da sua época, ali, de quando ele estava fazendo o jogo. Um pedacinho dessa sensação de explorar lugares desconhecidos. E outro detalhe também bastante importante é que esse nome Zelda, né, que se tornou aí um nome muito famoso, por conta, claro, da série, ele já existia antes. E, inclusive, o nome da Princesa Zelda é baseado na esposa do escritor Scott Fitzgerald. Não, Gerald é o... Fitzgerald. É, Fitzgerald. Que era a Zelda antes da Zelda. Então, fica aí a questão de quem é que criou esse nome primeiro, que realmente é um nome complexo. Agora, se você não sabe quem é o Francis Fitzgerald, só para citar, ele era um dos cantores mais importantes, foi, né, um dos mais importantes do século XX. Escreveu o Grande Gatsby e o curioso caso de Benjamin Button. E a esposa dele, na época, virou uma socialite muito famosa, virou um ícone. Porque era uma jovem, rica e bela, assim como ele. O Matheus chegou a citar, né, que o Zelda foi criado pelo mesmo mestre que criou os jogos do Mario, o Shigeru Miyamoto. E não só foi criado pela mesma pessoa, eles foram criados praticamente simultaneamente, os dois jogos. Eles foram desenvolvidos quase que juntos. E o interessante é que a ideia do Shigeru era que o Super Mario Bros. ia ser um jogo completamente linear. Um jogo que você vai, você tem a sua fase, você passa os obstáculos e você vence. E a ideia do Zelda ia ser exatamente o oposto. Era você ter um mapa e você ter que explorar esse mapa. Explorar as dungeons que não eram lineares, para você conseguir entender que caminho que você tinha que fazer. E, tipo, encontrar itens e achar a solução certa. Então, é interessante como o jogo foi criado numa... Todo num... como é que é? O conceito completamente oposto do Super Mario. Foram jogos simultaneamente criados pela mesma pessoa. O cara é um gênio. Mente brilhante. É engraçado que o Shigeru Miyamoto, ele só precisou, assim... Pra colocar o nome dele na indústria, ele só precisou fazer... Criar duas franquias incríveis e criar jogos incríveis todas as vezes que essa franquia tinha um jogo novo. Então, quer dizer... Menos o 2, segundo você. É, menos o 2. O Zelda 2 é ruim, e o Mario 2 também não é tão legal. Mas o 3 de cada um foi incrível. Foi, acho que, o Link to the Past e o Super Mario World. Não, teve o Super Mario Bros. 3, inclusive. É... e... Teve, acho que... Na verdade, deixa eu ver, mas eu acho que teve o Zelda 3, sim. Antes do Link to the Past. Ah, não. O Link to the Past foi o terceiro jogo. A Link to the Past, teve o Super Mario Bros. 3, teve o Super Mario World. E aí, depois, foi petardo atrás de petardo. O maluco não errou uma. E, basicamente, tudo que você precisa pra colocar o nome no mundo dos jogos é você criar as duas maiores franquias da história dos jogos com diversos jogos inacreditáveis e vender alguns bilhões de dólares. Mas, enfim... Inclusive, os jogos, muitas vezes, tem easter eggs entre um e outro. Por exemplo, aquele Chain Chomps, que são a bolinha preta na corrente. Tem muito no Mario. Uhum. Vocês se lembram? Ela aparece no Zelda também várias vezes. E, inclusive, o Guardians estava falando aquilo que o Zelda foi baseado na vida do Shigeru quando ele explorava a cidade. O Chain Chomps também é uma inspiração da vida dele. Também é baseado numa experiência dele da infância. De quando ele quase tomou a mordida do cachorro, mas a corrente segurou. E aí, ele criou o Chain Chomps, que é uma bola preta com dentes gigantes que quase morde a pessoa, só você não se aproximar. Tem no Link's Awakening, no remake do Link's Awakening e várias outras séries Zelda. E, inclusive, acho que no Mario também tem. Não, ele é principalmente do Mario. Ele é do Mario. Ah, entendi. Só que ele foi pro Zelda meio que como easter egg. Inclusive, falando nesses primeiros jogos, pouca gente sabe, mas o Breath of the Wild, que é uma obra de arte, por sinal, um dos melhores jogos já feitos, foi criado a primeiro momento como um jogo 8-bit, como teste de conceito. É assim, isso dificilmente vem a público um dia, mas quem sabe daqui a uns 30 anos, quem sabe daqui a um próximo vazamento... Não, brincadeira, eu não tenho advogado, mas assim, seria ótimo a gente jogar uma versão 8-bit do Breath of the Wild. Seria muito legal. Então eles queriam testar se o conceito funcionava e a melhor forma de testar se o jogo funciona é recriando-o da maneira clássica. Não, mentira, tem outras formas, mas assim, essa foi bem legal e trabalhosa. Ah, sem sombra de dúvida, cara. Vale lembrar também um outro detalhe, ainda sobre a criação desse primeiro Zelda, do primeiro Zeldinha, que cara, tem um pedacinho do Dragon Ball nesse jogo, por incrível que pareça. Teve um roteirista chamado Keid Terui, que já havia trabalhado na série Dragon Ball, e ele escreveu o manual do Legend of Zelda original, ou seja, foi ele que deu ali todo o conceito e transformou em palavras aquilo que a gente estava vendo no jogo e meio que contextualizava, né? Porque vale lembrar que naquela época os manuais de games tinham uma função bastante diferente, né? Não era necessariamente pra você ensinar como jogar, mas também pra contextualizar e você saber o que é aquele mundo que você tá vendo em quadradinho. Isso era muito legal, né? Além de você jogar, pra você saber a história do jogo, praticamente, você tinha que ler o manual, porque o manual contava muita coisa. Contava sobre o background da história, contava sobre o mapa, contava... Então, pra você saber mais do jogo, você não... Às vezes jogando, você não conseguia extrair tudo, então você tinha que ler o manual pra saber melhor a história. Isso é uma experiência que os gamers de hoje em dia não têm. Ah, tem um detalhe, opa, dovinho, que é justamente sobre o nome do personagem principal, que como você deve saber, não é Zelda. O nome do personagem principal é Link. Pois é, olha aí, ó. Ó a curiosidade que ninguém sabia mais nesse mundo e tá descobrindo pela primeira vez. Eu pensei que esse tempo todo eu tava jogando com o Zelda, velho. Com o Zelda, exatamente. Então, o personagem principal se chama Link. E tem um motivo pra isso. O nome Link vem da ideia do jogo estabelecer uma conexão entre os jogadores e o mundo onde eles estão. Então, criar um link entre você, player, e aquele mundo fantasioso de Hyrule. Que é algo bastante legal, né? Até porque, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho, esse jogo acaba gerando uma forma de interação entre os players com aquele mundo e entre os players com outros players totalmente diferente que realmente mudou como a indústria tava funcionando até então e possibilitou o surgimento de coisas maravilhosas como, por exemplo, a revista Nintendo World. Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. E a Nintendo Powerline também, que foi outra coisa maravilhosa que gerou no Brasil a Hotline da Tectoy. Que que é isso aí, Matheus, que você falou da Tectoy? A Hotline da Tectoy era feita aqui em parceria com a Sega, imagino eu, né? Pra tirar dúvidas dos jogadores que não sabiam o que fazer nas fases assim como tinha a Nintendo Powerline nos Estados Unidos. Pra quem já viu o documentário High Score ou no Brasil chama de Godlike na Netflix eles entrevistam os conselheiros, mostram cenas da época e a jaqueta, muito legal inclusive, que eles usavam. Porque era o seguinte, a Nintendo Powerline era um telefone da Nintendo diretamente com os conselheiros que sabiam de tudo, sobre todos os jogos. Saiu o jogo, cara, eles tinham que estudar o jogo em questão de horas porque já ia ter gente telefonando pra tirar dúvida. E tinham mapas exclusivos das cavernas do Zelda e os caras eram tidos como celebridades assim passavam na rua e viam o cara com a jaqueta de conselheiro Nintendo meu Deus, era um astro. Porque eles achavam que o jogo não ia fazer sucesso na América no Japão tava estourado o Zelda isso aqui era um jogo muito complexo, muito desafiador e o público japonês tá de certa forma acostumado com esse tipo de jogo os JRPGs fazem muito sucesso lá desde que o mundo é mundo e na América eles precisavam dar um jeito quando os jogadores ficassem presos nas cavernas ou coisa do tipo e pra isso foi criada a Nintendo Powerline que foi adaptada pro Brasil na concorrente como a hotline da Tectoy. Cara, isso é muito louco eu cheguei a ver esse documentário na Netflix e é muito doido como... caramba, até lembra aquela ideia dos manuais porque o pessoal que trabalhava nessas hotlines eles tinham que estudar mas muitas vezes eles não tinham o material oficial do jogo então eles tinham que zerar o jogo na mão e cara, o documentário mostra que eles tem tipo uns livros todos rascunhados com os desenhos do mapa onde que tem os segredos onde que tem os itens cara, essa ideia das hotlines é uma coisa muito surreal de você ligar pra alguém, pedir ajuda porque você não tá conseguindo jogar e zerar o seu zaldinho exato e o hotline aqui no Brasil que pensa assim nos Estados Unidos com certeza os videogames eram muito mais populares pela questão do preço e tudo mais agora, no Brasil numa entrevista Alexandre Pagano que era designer da Tectoy disse que chegou a atender até 200 ligações num dia cada atendente da Tectoy porque era absurdo tanto de gente com dúvida do jogo agora, imagina nos Estados Unidos como isso tava com Zelda estourando de popularidade eu imagino o trabalho que esses caras tinham porque as vezes a gente aqui no Discord compartilhando tela já é difícil de explicar algumas coisas imagina você ter que explicar pro cara como é que ele passa de fase pelo telefone isso é surreal serviço de atendimento ao cliente pra passar de fase, imagina era uma época diferenciada, né cara acho que um detalhe que vale falar justamente por isso, né esse jogo ele tinha ele tinha muitos segredos ele tinha muitos detalhes e muitas vezes a pessoa podia ficar perdida o jogador e foi aí que a Nintendo pensou o seguinte isso aí nos Estados Unidos claro, cara a gente tem que manter a nossa base de fãs aqui e de alguma forma fomentar esse cenário por aqui então quem comprasse o jogo na América ele podia pegar ali o coisa da compra dele e enviar pra Nintendo pra se cadastrar como membro do Fan Club que é fã de diversão mas também poderia ser fã de fã então e aí o que que acontecia com isso esses membros eles recebiam uma newsletter constante que enfim trazia alguns detalhes algumas explicações do jogo etc e olha só conforme foi crescendo o jogo eles enviaram da primeira cópia dessa newsletter 700 cópias e aí conforme foi crescendo e mais gente foi comprando o jogo e mais gente foi entrando nesse fan club etc eles mudaram um pouquinho o formato ao longo do tempo e aí e aí quando chegou em 1988 que eles tinham mais ou menos um milhão de membros nesse fan club eles criaram essa revista chamada Nintendo Power onde você podia colocar não só ali os jogos novos da Nintendo etc mas também as dicas de como passar de fases etc 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 então assim foi quando a Nintendo viu ali uma oportunidade de cativar ainda mais aquele público e levar um outro patamar através de um reforço com revistas que o negócio deslanchou veio a Nintendo Power e consequentemente todas as revistas que a gente conhece no mundo dos jogos que fizeram tanto a alegria dessa rapaziada lá no passado então no caso Nintendo Powerline era ele surgiu com base na revista olha aí que doideira né era para os leitores da revista poderem tirar suas dúvidas uma vez eles fizeram uma coleção de dúvidas muito imbecis das pessoas que telefonavam teve um homem que ligou falando oi eu queria saber quantas fadas eu preciso pegar para ter as 20 fadas do Spyro aí o cara quantas fadas você tem 16 e quantas você acha que faltam para ter 20 eu não sei isso aí é o tipo de coisa que acontece cara mas vou te falar vocês falando de revista eu me lembro de quando eu era pequeno eu comprei uma revista de jogos enfim era uma revistinha pequena devia ser 1 real 2 e ela trazia um detonado do Dragon Ball Z sagas eu nunca joguei esse jogo nunca encostei nele nunca nem vi vídeo mas eu me lembro até hoje do detonado completo e ele explicando olha você mata os bichos aqui 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 você faz isso e isso e você vai passando pelas sagas do Dragon Ball Z muito legal cara muito legal e é algo valioso demais até hoje se tu for parar para pensar porque cara a evolução disso aí foram os Game Facts os walkthroughs gigantescos que ensinam tudo quem nunca usou um detonado para passar de alguma coisa não viveu e a Nintendo deu origem a tudo isso a Nintendo deu origem a tudo isso e olha sabe o que mais que foi gerado por conta desse primeiro Zeldinha? uma outra franquia bilionária zilionária Animal Crossing de acordo com o próprio Shigeru Miyamoto o Zelda ele um dos conceitos por trás era também criar uma forma diferente de comunicação entre gamers em que assim o cara tinha que conversar com outras pessoas que jogaram o jogo para ele descobrir outros segredos descobrir caminhos alternativos e foi a partir dessa interação entre jogadores que surgiu que foi inspirado perdão e surgiu posteriormente o Animal Crossing e aí quando você para para pensar no Animal Crossing New Horizons que ganhou vida nova e basicamente mudou tudo logo no início da pandemia você vê o quanto o Zelda segue sendo influente Zelda é um marco na história dos jogos você pode nunca ter jogado mas você com certeza jogou alguma coisa que foi influenciada por ele ou quer ver outra parada que assim até dói dizer que é inspirado porque hoje eu só tenho como dizer que é chupinhado que é Dark Souls que isso é ridículo é ridículo quando tu olha Ocarina of Time tu olha Dark Souls e fala cara é o mesmo jogo disfarçado cara disfarçado não perdão o mesmo jogo não disfarçado cara copia mas não faz igual óbvio que assim Dark Souls tem diversas características próprias ali do game que fazem com que ele seja ainda maior né o Zelda tem um caráter um pouco mais cinematográfico que o Dark Souls não necessariamente tem é o conceito todo do mundo dos mundos de Dark Souls e posteriormente também Bloodborne etc são construídos a parte são super densos e isso é incrível mas olha se tu for ver gameplay cara aquele esqueminha de é trava no personagem andando esperando esperando quando ele atacar você ataca isso aí é Ocarina of Time purinho você entrar numa dungeon aí tem que ir de um canto ao outro coletando item vendo se aquele item serve pra não sei o que e você vai pra lá pega uma chave volta abre a outra porta ali atrás etc cara isso é Zelda isso é Zelda Zelda em sua forma pura e Bloodborne o que que tem em Bloodborne? vaso o que que tu fica fazendo? você fica quebrando todos eles o tempo inteiro cara eu acho que essa é a maior referência de Dark Souls e Bloodborne e a Zelda você quebra todos os vasos todas as caixas pra ver se não tem um item dentro exatamente muitas vezes tem um monstro e o Zelda nunca faria essa maldade com você ah faria tá falando tá falando que o Zelda maltrata os jogadores só porque ele criou o templo da água? cara no Zelda no Link's Awakening por exemplo é muito comum você abrir um baú e tem um monstro lá dentro um morceguinho pelo menos ah eu ia só falar que tudo do jeito que você falou ali era a voz da experiência falando de quem já sofreu abrindo uma caixinha e tinha um monstro dentro não tem sim tem sim eu lembro logo do Resident Evil 4 que tu ia na caixa de madeira seco caraca preciso de um item plau e tinha uma cobra ali dentro enrolada no teu item é claro a gente precisa dar aquela fechada bonita afinal de contas a gente já até falou um pouquinho aqui do quanto esse jogo influenciou no mundo dos games na atualidade mas cara ele vai ainda mais além quer ver? por exemplo uma coisa que você vai se lembrar os cartuchos dourados do Zelda o primeiro Zelda tinha um cartucho dourado o Ocarina of Time tinha um cartucho dourado o Nintendo DS tinha uma versão dourada do Zelda também o Nintendo Switch tem? acho que tem não tem o Matheus? ah a Nintendo a Nintendo lançou uma película dourada e preta do Zelda pra você colocar no seu Switch e existe também o controle que é lindo demais de verdade procura aí depois Zelda Edition Power A é a única marca que faz controle licenciado pro Switch além da própria Nintendo e é lindo demais porém dizem que não é muito bom concorrente módicos 500 reais ah 50 dólares tá no site deles e cara vale lembrar também que não só de bons exemplos que a gente vive né mas maus exemplos também afinal de contas foi a franquia Zelda junto com a franquia Mario que foi parar no Philipsy em uma versão tenebrosa de jogos licenciados que foi o The Wands of Gamelon e tinha acho que mais um que eu esqueci agora que foi o que fez a Nintendo desistir de licenciar jogos pra qualquer pessoa cara qualquer empresa ninguém conseguia porque afinal de contas aqueles jogos foram a prova de que nenhuma empresa vai cuidar da tua propriedade intelectual melhor do que você eu não vim aqui pra falar mal de Zelda eu me recuso a comentar e se você quiser continuar esse assunto eu vou me retirar mas tá bom já que não quer falar mal de Zelda Mateus fique à vontade pra elogiar essa série maravilhosa que eu tenho certeza que o pessoal tá amando ouvir sobre e vai ficar ainda mais maravilhado quando você elogiar olha eu te desafio por uma coisa simples eu não vou nem elogiar Zelda não você simplesmente vai assistir o gameplay do Breath of the Wild lançado em 2017 e principalmente pode ver no modo do dock porque ele roda ainda mais fluido por incrível que pareça e depois você vai ver o gameplay dos novos pokémons lançados em dois quer dizer que serão lançados em 2021 2022 ou até esse pokémon que saiu em 2019 faz uma nem precisa comparar assiste um e assiste outro você vai perceber quão avançado é Zelda como eles conseguem espremer ao máximo do hardware e não é só uma questão de gráficos não pelo contrário ele é muito mais desafiador que o pokémon que eu zerei na preguiça Zelda é o que é porque ele fez por merecer olha incrível fica aí com essa notícia incrível e é claro aproveite Zelda você também vai lá curtir a franquia se eu não precisar aliás acho que até só trazer uma curiosidade rapidinho aqui essa daqui vai tá lá no você sabia no no instagram da Razer e você pode conferir ela também pra compartilhar pros seus amigos mas se você não sabe a ocarina que foi que foi popularizada no Ocarina of Time ela é um instrumento que realmente existe um instrumento que realmente existe instrumento de sopro que foi criado há cerca de 12 mil anos atrás então quer dizer antes da TV colorida tem um tempinho aí e esse e essa ocarina cara ela foi ela ela surgiu e se popularizou na China entre os maias entre os aztecas foi pra Europa depois tem diversas versões do da ocarina tem algumas que são tipo são uns uns cordões ali pequenininhos com quatro furos tem umas outras maiores tem inclusive orquestras que utilizam orquestras não peças de orquestra que utilizam ocarinas então cara compartilha essa informação com todo mundo e aproveite Zelda você também e se você tem iPhone eu indico um aplicativo chamado Ocarina da empresa chamada Smully que faz uns aplicativos de karaokê bem populares e como diria um homem aqui David Pogue se todo mundo tivesse o aplicativo da ocarina não existiriam mais guerras é isso aí acho que essa informação tá bom né tá aí aproveite Zelda você também 35 aninhos dessa franquia maravilhosa e você tem mais é que aproveitar isso e não esquece de mandar esse podcast pros seus amigos pra marcar aí também na sua lista de podcast favoritos pra tu pegar sempre as nossas novidades porque semana que vem a gente tá de volta valeu falou falou oh ha 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 oi 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 oi